Boa noite. Estamos começando mais um programa O Livre e o convidado de hoje é o deputado federal Carlos Bezerra. O deputado está em seu quarto mandato na Câmara dos Deputados. Eu vou conversar com o nosso convidado em companhia da Laís Lucatelli e do Rodrigo Vargas, jornalistas do site O Livre. Eu só lembro que, além de quatro vezes deputado federal, Carlos Bezerra se elegeu deputado estadual, duas vezes prefeito de Rondonópolis, senador, governador do estado. Esqueci alguma coisa, deputado? E senador da república. Senador. E, pelo jeito, não vai parar por aí. Deputado, muito obrigado por ter aceitado o convite. Me desculpe se eu chamá-lo, eventualmente, de você, porque eu tenho o prazer de conhecê-lo há muitos anos. Certo. Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo ao Livre. Obrigado. Obrigado. Deputado, eu começo perguntando o seguinte. O senhor conhece profundamente o PMDB desde os tempos em que se chamava MDB. O senhor conviveu com gente como Ulisses Guimarães, Paulo Grossar, que é grande figura. O senhor conheceu a nata dos que fizeram o partido. O senhor não se sente o pouco à vontade num PMDB que hoje é comandado por gente como o Renan Calheiros e o Romero Jucá? Para ficar em dois exemplos. Olha, de fato, eu sou um dos fundadores do MDB vivo ainda. Eu até tenho cobrado da direção nacional que a gente faça uma festa de homenagem aos fundadores do partido. Eu saí da cadeia da ditadura para ajudar a fundar o MDB, que era a resistência à ditadura. E, de fato, convivi com todas essas figuras que você enumerou aí. Paulo Grossar, que era meu amigo pessoal. Pedro Simão. Ulisses Guimarães, com a qual eu convivia semanalmente. E eu acho que parte dessa coisa que você está colocando aí é fruto dessa estrutura política que nós temos no Brasil. O resultado, em grande parte, é o resultado disso. Acho que nós precisamos de uma reforma política e clarear essa questão do financiamento das campanhas. que é feita no Brasil de modo anormal. Financiamento das empresas de Caixa 2. E essa operação Lava Jato está sendo muito boa nesse sentido. De apurar isso, de levantar isso. E esse Congresso Nacional faz urgentemente. Acho que nós devemos, dentre as tarefas que nós temos este ano, e são muitas, as reformas da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma tributária. Além dessa, nós temos que discutir esse ano ainda uma reforma política. É fundamental. Inclusive para resolver essa questão do financiamento da campanha. Eu defendo o recurso público para o financiamento da campanha. Muito tem se falado sobre a necessidade de uma nova política, em contraposição ao que seria uma velha política patrimonialista, fisiologista, atrasada. O senhor, como representante da velha guarda, vamos dizer assim, como é que o senhor vê esse discurso? Como é que o senhor analisa essa possibilidade de uma política sem políticos de carreira? A política não tem segredo. A política é uma ciência de Estado. Ela é que equaciona os problemas da administração pública, do Estado. Há muito analfabetismo político, despreparo político, inclusive da nossa sociedade. Eu acho que a sociedade brasileira sofreu um golpe muito profundo com a ditadura militar. 30 anos de ditadura foi 30 anos de escuridão. Fechou a fábrica de líderes no país, que era o movimento estudantil, o movimento sindical. Eu mesmo sou o que sou porque eu fui líder estudantil. Militei na política estudantil durante toda a minha juventude. Isso me deu uma base que poucos políticos têm. Uma formação que poucos têm. Então, esses 30 anos de escuridão da ditadura militar, nós estamos pagando caro por isso. E vão pagar. Então, a população está aí sem saber o rumo. Por exemplo, sai uma multidão para a rua para brigar para o transporte coletivo. É um problema o transporte coletivo? É. Mas esse é um problema menor. Tem um problema muito maior no Brasil do que o transporte coletivo. Que a população não enxerga, não vê, porque ela está despreparada, despolitizada. A nossa juventude hoje é uma juventude que não tem o preparo necessário, não tem a formação como cidadão que deveria ter. Até porque a educação nossa não é boa, não é de boa qualidade, não forma a personalidade do cidadão, não trabalha isso. Nós temos um educador brasileiro que é respeitado no mundo inteiro. Que aqui no Brasil, o único, eu, o Paulo Freire, em Rondonópolis, em 82, eu coloquei Paulo Freire na escola, Pedagogia da Libertação. Rondonópolis tem a população mais politizada do Estado até hoje em função disso. O Chile é todo educado no método do Paulo Freire. Aqui no Brasil, você não vê Paulo Freire em lugar nenhum. Você vai na Alemanha, você vai na França, lá tem um departamento lá com homenagem a Paulo Freire. Então, a nossa educação... Aqui no Brasil, bem médio. Então, a nossa educação não é de qualidade, além de ser fraca em outro sentido, ela não forma a personalidade do cidadão. Então, está aí, o pessoal não enxerga, não tem leitura, quer mudar por mudar. Muitas vezes o novo é muito pior do que o velho, como tem mostrado aí a experiência. O senhor se refere a quê? Que experiência é essa que mostrou que o novo é pior que o velho? Não, muitos casos aí, eu não quero citar aqui para não polemizar. Cita algum, cita algum. Mas a população não sabe muito bem quem chegou ontem aí, roslando isso e aquilo e no que está. O senhor se refere ao governador Pedro Taques. É o novo desse tipo, né? O senhor está falando, eu ouvi pela descrição, sem o senhor mencionar, eu ouvi o nome do governador Pedro Taques. Não, não, não quero polemizar com o governador nem com ninguém, mas está cheio de novo desse tipo na Câmara, no Senado, nos governos, nas prefeituras. Até nos Estados Unidos agora lá tem um novo lá, o Trump, que você está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos e que vai acontecer. Esse é o novo. Os exemplos que nós temos do novo aí. Um fracasso total. Porque o velho, pelo menos, tem a experiência, a cautela, que o novo não tem. Despreparado, afoito. Aí começa a ficar com um macaco na loja de louça, quebrando tudo. Agora, o senhor disse que a educação muda esse quadro, tem que ser pela educação a mudança, o caminho da mudança. A Rondonópolis se tornou uma cidade mais politizada com a adoção do método Paulo Freire? Sem dúvida nenhuma. Eu trouxe uma equipe de cinco pessoas de São Paulo, de Piracicaba, que aqui em Mato Grosso não tinha nenhum educador que entendesse disso. E o prefeito de Piracicaba, que já morreu, João Erma, era um grande líder, meu amigo, pedi para ele e ele me mandou uma equipe de Piracicaba, de cinco pessoas. Duas delas ainda estão em Mato Grosso. As outras voltaram. E nós implantamos em Rondonópolis. Nós chamávamos de escola do... Continua sendo... Não, não continua. A escola do não senhor. Nós chamávamos de escola do não senhor. Ficou por muito tempo, agora não tem mais. Mas eu espero que o novo prefeito lá tenha essa visão de fazer voltar o Zé do Pátio. O senhor implantaria de novo, né? Implantaria em qualquer lugar. Implantaria, sugeriria isso, inclusive, para o prefeito de Cuiabá, o Manoel Pinheiro. Sugeri para ele. Duas coisas que eu fiz questão de enfatizar para o Manoel Pinheiro. Primeiro, fazer funcionar a saúde preventiva. Em Cuiabá não funciona. Eu conheço, tenho experiência própria disso. Lá em Rondonópolis, em 82, também. Quem criou agente de saúde no Brasil fui eu, em Rondonópolis, em 83. O primeiro órgão a criar agente de saúde no Brasil. Fomos nós lá. E aqui em Cuiabá tem agente de saúde aí de monte. Só que ficam lá sem comando, sem trabalhar, nos postos. Eu falo, Manoel, se você fizer isso, você resolve o problema da saúde. Desafoga o pronto-socorro. Porque eu trabalhei isso, eu vi isso. Eu montei isso para o mesmo agente de saúde, porque eu não aguentava os médicos. Toda semana eu demitia o médico. Fila no pronto-socorro, não tinha médico. Pode apartear, porque o deputado é orador parlamentar. Faz discurso, né? Eu tinha lido quando jovem, eu li muito quando era moço, a minha forma, eu lia demais, engolia livro. Eu li o livro do jornalista pernambucano, que ficou dois anos na China, Nós e a China. E nesse livro ele tinha um capítulo dos médicos de pés descalços. Como a China é um país de um bilhão de habitantes, resolveu o problema de saúde com um médico de pés descalços, que era os agentes de saúde. Agora, deputado, por que o senhor não implantou o método no Estado inteiro quando foi governador? Porque não havia condições na época de montar esse método do Paulo Freire. Eu tentei montar, mas não conseguimos por uma série de questões. Não foi possível montar no Estado. Até porque há interferência federal. É muito, muito grande, muito grande. E o governo federal não valoriza isso também. Nunca valorizou o governo federal. O Ministério da Educação nunca valorizou. Mas agora o senhor está no poder. O Michel Temer. Agora o senhor pode influenciar. O Michel tem alguns tabus para ele mexer. Não só esse. Eu tenho conversado com ele. Da educação. Como a questão também da política econômica. Ele tem que mexer. Está mexendo, mas mexendo no varejo. Mexeu no atacado. Eu disse para ele. Se você mexer no atacado, você vai virar herói nacional. Você se reelege presidente e elege os 27 governadores do Brasil. E o que seria mudar no atacado? Que mudanças poderiam ser feitas? Deixa eu te explicar. Eu participei das reformas de base de João Goulart. O Jango tinha cinco propostas de reforma de base. Uma delas é a reforma da política bancária e financeira. Por quê? Porque naquela época o juro era 2,5%. E nós achávamos que aquilo era agiotagem. Tinha que mudar. O juro tinha que ser no máximo 1%. Por isso derrubaram o Jango. Os militares derrubaram o Jango. Derrubaram o Jango. E os banqueiros tomaram conta da área econômica do Brasil. E montaram essa política que está aí. Vigindo até hoje. Veio a Nova República, não mexeu. Veio o PSDB, não mexeu. Veio o PT, não mexeu. E todos caíram por isso. E outros vão cair como nós vamos cair. Eu disse para o Michel, você pode ser nosso herói ou nosso bandido. Entreguei um pendrive para ele. Você tem que ver isso aqui. Ver esse pendrive aqui com calma. E nós temos que mexer. Mas a área econômica é conservadora. Como sempre. Não quer mudar nada. Entendeu? Então, o que ele tem que fazer? Nós temos uma dívida... O juro aqui, eu tive outro dia no Cicred, para ver juros para pequenas empresas. O Cicred tem o capital de giro mais barato aqui do Brasil. Quanto que é? 7,5% ao mês. Pessoal, a G.O. tem empresta 3, 5%. O Cicred está 7,5% capital de giro. Então, isso tem que mudar. O Brasil vive todo na geotagem. As empresas sufocadas. E o governo é o maior incentivador disso, porque o governo é o maior tomador de dinheiro. Só para te dar um exemplo, o ano passado, do dinheiro que foi emprestado no Brasil, 74% ficou para o governo. 26% para a iniciativa privada. Tem cabimento isso? Quer dizer, o capital está todo na geotagem. Isso tem que mudar. Agora, deputado... Como a dívida pública tem que mudar. Essa dívida é roubalheira. Mas o governo se gaba, aparentemente com razão, de estar conseguindo sucesso justamente nessa área. Porque há sinais de recuperação em alguns setores da economia. O dólar caiu. Os juros... Os juros... Não, a inflação baixou pela metade. Não, tudo bem. Eu acho que está havendo progresso, sem dúvida nenhuma. Há administração, porque antes não havia administração. Nós estávamos aí num caos. Agora está havendo comando, está havendo administração. Só que pode fazer mais do que está fazendo. Se fizer mais do que estão fazendo, o Brasil vira um colosso. Nós vamos aumentar a renda de todo mundo. O capital vai estar todo na produção, não na geotagem. Porque o capital aqui é para a geotagem. É como um pequeno empresário que tem aí uma empresa e tem dois filhos na escola, três filhos, quer dar uma educação melhor para o filho, quer melhorar a empresa. Mas o que ele recebe no fim do mês, ele tem que pagar quatro, cinco a geota. Não sobra nada e ele... Essa é a situação no Brasil. Você está dizendo que se ele mantiver essa gestão conservadora da economia, ele tem menos chances de se reeleger, eventualmente, em 2018? Olha, eu acho, eu tenho dúvida com relação à eleição do ano que vem. Muita dúvida. Entendeu? Porque se nós não fizermos um avanço econômico muito bom agora, nesse ano e no ano que vem, esse ano já está previsto que não, a eleição vai ser muito difícil. Muito difícil. Entendeu? De ganhar a eleição. Muito difícil. Há alguns dias o senhor estava reunido com a oposição aqui no Estado, que está trabalhando, tentando trabalhar o nome do Blairo Maggi para a presidência da República. É um nome que o senhor apoia hoje ou o senhor defende uma candidatura própria do PMDB? Eu queria que nessa resposta o senhor explicasse mais claramente quais são as dificuldades. Por que o senhor acha difícil a eleição do ano que vem? Eu acho, bom, eu acho difícil, em função do quadro que nós temos no país, da decepção da população com a política, com o político, o desgaste é muito grande. Eu não sei se nós vamos recuperar desse desgaste até lá, espero que sim, mas o desgaste é muito grande e nós temos aí, não tenho dúvida nenhuma, vai vir gente com discurso novo aí, e vai aparecer. Você podia refazer a pergunta. E dependendo do discurso, é o discurso que nós não estamos conseguindo fazer e devíamos fazer. Deputado, a País vai refazer a pergunta. Sobre o Blairo Maggi. Diante dessas dificuldades todas de uma possível reeleição do Temer, o senhor defende uma candidatura própria do PMDB ou o senhor está apoiando o Blairo Maggi para a presidência da República, assim como os seus colegas da oposição aqui em Mato Grosso. Última resposta deste bloco. Bom, é, sem dúvida nenhuma, o Blairo Maggi é de Mato Grosso e para nós seria importantíssimo ter um presidente mato-grossense. A gente vê isso com muita simpatia. Além de tudo que é para Mato Grosso, a gente procura apoiar, procura ajudar. Mas, sem dúvida nenhuma, eu torço por uma candidatura própria do PMDB. É uma declaração de apoio? Não, dependendo do quadro, né? Eu não sei, mas a gente vê com simpatia essa candidatura também. Não sei se ele seria candidato a presidente ou vice-presidente. Uma composição com o PMDB? A gente sabe, mas nós temos uma simpatia por isso, como toda bancada de Mato Grosso tem. Mas isso vai depender das composições que vão ter daqui no início do ano que vem. Termina aqui a primeira parte da entrevista com o deputado federal Carlos Bezerra. Voltamos já, já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho